Aliás, muito sonoro, é muito visual também. Essas crianças, realmente, precisando ficar aqui mais pra frente, que tem um espaço grande, eu convido todos a ficar mais pertinho aqui. Atenção, alguém perdeu uma chave de cabo, tá? Tá aqui um Volkswagen, tem uma chave, está aqui no palco. Por favor, me procurar, que a chave está aqui. Então, quem perdeu a chave, é só procurar que ela está no palco. Você que está chegando agora, chegou no meio da apresentação de dança folclórica e também uma, seja muito bem-vindo. Essa é a sexta festa dos emigrantes de Jacareí, com realização bom de ouro. E aí E aí E aí E aí Amém! Amém. Boa noite, essa só foi uma chamada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do presidente Alberto Eda e parabéns a todos os participantes desse evento que divulga não só os costumes da cultura japonesa, mas de todos os outros países em mãos. Apresentar tanto como é uma oportunidade para manter e divulgar o que é mais belo da cultura japonesa. Também é uma oportunidade para que a equipe possa apresentar o resultado do aprendizado ao longo dos meses por cada um dos tocadores envolvendo pais que levam em casa seus filhos, pelos líderes que dão os treinos, pelos coordenadores que incentivam e apoiam a participação. Os principais fundamentos do Taipu. Desenvolver o corpo vigoroso e sadiovo. A coragem, a determinação e o espírito forte. Implantar o sentimento que preza o respeito ao próximo e a filosofia da humildade e da eficácia. Adquirir respeito aos mais velhos, cooperação mútua, amizade, responsabilidade, união, caráter e dignidade. Aprender a arte milenar do Taipu. Herdar os valores desse folclore, cultivá-lo, preservá-lo e propagá-lo. Este folclore praticado basicamente por jovens, permite-nos transmitir os valores culturais e morais de nossos primeiros imigrantes, que aqui vieram a ser de 105 anos atrás. Alcançando hoje a quarta, quinta e sexta geração de descendentes, ajudando a formar o nosso futuro. O Brasil, muito grande. Esperamos que o público presente receba energia e a vibração do som do Taipu e se emocione e goste da nossa apresentação. O Brasil, muito grande. O Brasil, muito grande. O Brasil, muito grande. O Brasil, muito grande. A CIDADE NO BRASIL